São Paulo contratou cinco jogadores para a temporada 2022 e ainda quer mais dois atletas, um ponteiro e um zagueiro. Mas vamos aos cinco nomes trazidos pela direção. O goleiro Jandrei é melhor que o reserva Lucas Perri, que foi emprestado, jogador que foi reserva na temporada passada e que não conseguiu ameaçar o titular Thiago Volpe, que passou por alguns momentos de instabilidade. O lateral direito Rafinha é melhor que Orejuela e Igor Vinícius, que também estavam à disposição da comissão técnica em 2021. Vale lembrar que, no começo da temporada passada, o São Paulo deu quatro anos de contrato e pagou mais de 10 milhões pelo Orejuela, que hoje foi emprestado ao Grêmio. Ou seja, dá para entender porque o clube está quebrado. No meio-campo, o Patrick é melhor que muitos jogadores que estão à disposição da comissão técnica. Na frente, Alisson vai buscar o seu espaço. Não acredito que imediatamente vá aparecer entre os titulares. Claro que é começo de temporada e nem todos estão à disposição. Existem problemas físicos e aqueles problemas que apareceram de última hora, jogadores que foram infectados ou testaram positivo para a Covid-19 e que, nesse momento, perderam vários treinos e, por isso, não devem aparecer entre os titulares no começo do Campeonato Paulista. Portanto, o Alisson pode aparecer, mas não chega imediatamente para ser um titular do São Paulo. Outro jogador que chega é o Nicão. Chega e foi apresentado com a camisa 10, uma responsabilidade grande. O Nicão foi muito bem no Atlético Paranaense, não é um jogador que vai elevar o patamar do São Paulo, mas, evidentemente, que vai chegar para ser titular porque o São Paulo tem poucos jogadores com essa característica. Mais do que trazer os jogadores, repito, o São Paulo precisa melhorar o ambiente. Poucos jogadores conseguiram se desenvolver no clube nos últimos anos. O São Paulo mais destruiu que construiu nos últimos anos. Então, é necessário que o São Paulo tenha mais estabilidade, um ambiente mais tranquilo para que os jogadores possam se desenvolver. Lembrando que Pablo, que está muito próximo de rescindir contrato com o clube e não tem mais condições, não tem mais ambiente para permanecer no São Paulo, chegou ao tricolor com o mesmo status que o Nicão está chegando. O que é que nós vamos falar sobre o Nicão daqui a alguns anos? Então, é necessário a gente também pontuar o que acontece no ambiente tricolor, porque poucos atletas conseguem desenvolver no clube. Muito bem, repito, o São Paulo ainda busca um ponteiro e um zagueiro e esses nomes que estão deixando o clube não vão deixar saudades. Principalmente esses dois jogadores que estão sendo mais criticados, Vitor Bueno e Pablo, eles tiveram chances para deslancharem com a camisa do São Paulo e não conseguiram. O clube tem responsabilidade nesse processo? Tem, repito, muitos jogadores não conseguiram se desenvolver, mas eles também não fizeram por onde. Portanto, são jogadores que não deixarão saudades no tricolor.